Alô, galera! Aqui quem fala é a D&D Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E para dar aquele como não se acha gostosinho, Brasil, para! Bora começar com o Dima de Duas e seu último vídeo, gente, pois é, indo à feira de novo. E o Neozinho e filhinho de mamãe atrás, né? Só serve pra levar as sacolas, porque pagar ninguém vê ele tirando dinheiro do bolso. Passada e engomada. E falando à feira, compraram bastante coisa, inclusive, gente, coentro, cebolinha, essas coisas que as próprias podem plantar, né? Bate tanto no peito que mora em sítio, que a roça vence. E não são capazes de fazer uma hortinha, gente, pra ter, né, coisinhas pra comer para o próprio consumo, como cebolinha, cheiro verde, essas coisas, né? Pelo menos bota o boi magia pra fazer, já que não tá fazendo nada. Passada e engomada. Se não é painho, gente, ninguém faz nada. Os demais disfarçam o que fez, mas a horta dela parece que não deu muito certo, não, viu? No outro sítio lá. Passada e engomada. Se não é painho, gente, o povo lá não serve pra nada. E para falar também, né, gente, que a Bonita não comprou maçã porque achou caro. Tava R$2 a maçã, pois é, né? Mas R$700 de besteira, ela acha barato. E o Nelzinho foi comprar um chinelo, né, gente? Mas tu acha que ele quis aquele chinelinho, né, que aqui é baratinho, R$10, R$12,00? Quis nada, não gostou de nenhum. E foi pra casa, o menino de mamãe não gostou de nenhum chinelinho, claro, né? Não é de marca, passada e engomada. E o vídeo da Di foi esse, gente. Foi na cidade sem as crianças, né, porque tem babá, tem manhinha pra olhar. Será que ela paga manhinha, gente? Duvida ou dó, hein? E olha outra coisa, hein? Cuidar de criança é caro, gente. Demais que nessa danadinha, não é mesmo, Brasil? Manhã que lute. E bora falar também de Oxente Aninha, que parece que não soltou o vídeo hoje, gente. Pelo menos eu não encontrei vídeo dela lá, tá? Se colocou, desculpa, porque eu não vi. E lá no Instagram, ela falou que o próximo vídeo vai ser relato da amamentação, porque tem muita gente querendo saber da sua amamentação, como foi. E também vai falar sobre o que levou na mala, maternidade, esses assuntos, né, gente? Que pode ter certeza que assistir eu não vou, tá? Não vou de jeito nenhum, não gosto desses babado, não. Pois é, e ela falou também do mês-versário do Lucas, que vai ser quarta-feira. Só que não vai ser o tema que ela queria, gente. Sim, porque comprou na Shen e não chegou, ficou preso. Então ela vai ter que fazer o mês-versário de improviso. Passada e engomada. E bora terminar com o Diva, que tá lá no Instagram, gente. Postou várias fotinhas. E com uma música que, para bom entendedor, meia palavra basta, gente. Com várias fotinhas e um coração e o outro coração reemendado. A música dizia, mas o seguinte, que daqui pra frente a pessoa, se quiser, vai morrer carente. Não vai ser mais dependente, me esquece, gente. Que babadeia essa mulher, não vai ser dependente de quem esquece o quê? Passada e engomada. E o coração? O coração tá dodói, é fia. Acabou? Acabou, Diva. Passada e engomada. Bem coisa de adolescente, né, gente? Qualquer briguinha que a gente tinha com a imagina, eu não julgo porque eu já fiz muito. Vamos botar ela no Facebook. Antigamente era Facebook, agora é o Instagram. Indireta em cima de indireta, né, gente? Parece que rolou um babado, confusão e gritaria cativa veio com o coração machucado. Passada e engomada. Então é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse, espero que tenham gostando. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.